Oi, rapaziada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você seja bom, bom, vocês não estão, né, fubá? Porque senão você tava pedindo conselho na internet. Vim hoje aqui pra ajudar eu, porque... Não, ajudar eu não, ajudar o seis. Eu não, deixe eu quieto aqui. Eu, a terapeuta, já tava terapeuta. Ai, que finíssimo, eu não tenho terapeuta, fubá. Eu sou o terapeuta do seis. Comigo é assim, querida. O seis se apruma ou vai na base do reio. Mentira, fubá. Bom, eu vim aqui pra dar conselho pro seis, fubá, porque vários seis estão com problema. Eu tô até pegando um óculos aqui, ó. Que hoje eu vou dar conselho de óculos, que é pra ver se vocês me respeitam mais. Mas não assim, né? Assim parece que é psicografia. A mão chega a treme. A cara de chica já vier, né? Se tirar a coisinha aqui, ó. Ai, que chique. Tô a cara do cara, que quente. Se a minha ré tá muito, o perigoso eu transformar, e não vai ser dos peró, meu querido. Vai ser da marinha e maravilha. Bom, hoje eu vim aqui pra aconselhar vocês mesmo, fubá. Que eu sei que tá cheio de gente, que tá só choro arranjando de dentes aí. Então hoje eu vou aconselhar. Se inscreva no canal antes de tudo, mas se inscreva mesmo, fubá. Não seja o coração pelo jeito. Adorei, eu dei óculos. Não tô com cara de inteligente? Só me falta a minha nota alta, né? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube e vê que você gosta do vídeo aqui do canal, que ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube pra avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. Olha, tua cara da secretária. Aquela música, lembra? E a secretária, xeque, 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 xeque. Não tem um porro assim, fubá? Nossa, adorei. Olha, tô me sentindo... Recém-formada na faculdade de psicologia. Eu vou pros conselhos aqui. Fubá. Meu marido só bebe no bar. Daí chega em casa e quer dormir sem tomar banho. Eu não aguento mais o que eu faço. Ah, joga um balde d'água no lombo dele. Se ele reclamasse, falasse assim, ah, joguei água porque eu não aguento mais o cheiro. Deus é pai, não é padrasto. Olha, você tem que conversar com seu marido. É seu marido, vocês têm intimidade. Você tem como você falar pra ele. Vocês moram juntos, gente. Vai ficar nessa condição até quando? Ou ele cria o hábito de ter higiene ou se larga dele. Porque eu pergunto pra você, fubá. Você vai ficar dormindo do lado de um marido, cheirando barrigada de leitão até quando? Ah, deu no jeito, fubá. Eu fosse eu já ter virado a baiana. Me aconselho, fubá. Eu gostaria de ser youtuber também. Mais uma época apocalípta minha. Eu tinha uns nudes por aí. O que fazer, fubá? Porque tem medo de ter seguidores daqui. E a pouco a casa cair. Sou mãe casada. Meu Deus, é pai. Olha, eu se fosse você, querida. Se vazar a sua auto pelada, eu faço a cacha cega. Eu finge que eu não vi nada. Ah, vai fazer o quê, fubá? Tenha sim, faça sucesso. O importante é você realizar seus desejos, seu sonho. O povo fultriquento, você deixa que esborre engasgado com o próprio veneno de ex. Porque tem gente que é assim mesmo. Eu já passei por isso. Teve amigo que eu tive que abandonar por causa disso? A hora que eu comecei a crescer um pouquinho aqui no YouTube, queria levantar podre meu. Ai, fubá, é a vida, não é? Acho que não é só que você não, que todo mundo acontece, viu? E o outro conselho que eu já vou dar pra você também, em cima desse conselho, a próxima vez que você for sortar foto por aí, mostrando toda a teteira de fora, se é que é só a teteira que você mostrou, que seja por uma revista famosa, uma Playboy, uma Globo Rural, que pelo menos você vai ganhar dinheiro, né? Não faça de graça, mas não. Fubá, você fala igual a gente aqui em casa. Ai, eu fico muito feliz que aí desse lado tem a gente culta que nem eu. É muito bom a gente encontrar pessoas do nosso nível cultural, né? Como emagrecer sem morrer de fome? Eu só vejo três opções, fubá. Ou você fica 30 dias na biqueira, ou 30 dias num cativeiro, ou 30 dias num spa finíssimo. Mas eu sentindo sua áurea daqui, eu tô achando que você só tem duas opções, viu? Escolhe as duas e beijo, beijo, vai lá emagrecer. Fubá, meu marido fica arrumando amigas na rede social. Devo me separar? Jamais, nunca desse Brasil. Eu vou dar um conselho pra vocês que vai ficar pra vida. Vocês que tem marido perigueteiro de redes sociais, que vive curtindo a foto das mulheres. Você fica só assuntando, fubá. A foto que ele curtir, você vai lá na loja e compra uma roupa igual a da mulher com o cartão dele. Pode ser a roupa que for. Seu marido curtiu, você bate os olhos na roupa, você vai lá e compra igual pra você. Novinha, pô. Vai lá na boutique e compra. A hora que o seu marido chegar, vem, o que significa esse cartão aqui que você tô roto de roupa? Você fala assim, não, meu amor. É que eu vi você curtindo a foto da mulherada na rede social e eu imaginei que você gostou da roupa delas. Então eu comprei a roupa. Não foi a roupa que você gostou, que você tava curtindo? Ele vai ter que falar pra você, fubá. É a roupa. Porque se ele falar que é a mulher, a casa cai. Daí, querida, você vai ficar com a roupa, mas você fica assuntando, viu? Vai criando bonito de perto ali. Segura o seu bode que as cabritas estão sortas. Você vai ficar com o guarda-roupa cheio, mas assunte. Fubá, me dê um conselho pros filhos mais velhos que só reclamam de bagunça em casa, mas não ajudam a lavar um copo. O que fazer? Eles já ouviram falar de cinta? Apresenta pra eles esse objeto que serve pra segurar as calças? Vai que, dependendo da situação, também faz uma tatuagem nas costas e nas pernas. Ah, isso na minha época. Fubazinho, meu filho começou a namorar sério pela primeira vez. Ele trouxe a namorada em casa duas vezes. Eles já dormiram junto. Até aí, tudo bem. Mas quando eu percebi que os dois foram tomar banho juntos, aí virei o Jiraiya, xinguei os dois e disse que em minha casa é lugar de respeito. Você acha que eu tô errada? Beijo, beijo. Olha, errado você não tá, que a casa é sua e as regras são suas. Mas da próxima vez que eles for lá fazer sabão debaixo do chuveiro, você vai lá e desliga o disultor de luz, Fubá. Que pelo menos cai água fria e eu fiquei sabendo que água gelada é bom pra apagar fogo nas partes. Vai que te ajuda. Mas você não tá errado, não. Fubá, eu trabalho de balconista de frios na padaria com duas colegas que só falam comigo quando querem. Às vezes fica a dia sem olhar na minha cara. Depois volta a falar comigo. Você acha que devo parar de vez e falar com elas? As pessoas ficam com raiva da gente sem dever. Odeio isso. Um grande abraço, Fubá. Olha, eu se fosse cedo, eu dava gratidão. Eu falava com elas só essencial, porque ali é um ambiente de trabalho e infelizmente você tem que conviver com as peças, porque senão não cai seu dinheiro no final do mês, né? Mas eu se fosse cedo, ia levando com a barriga, ia fingindo que tava tudo bem. Se elas falarem, falarem. Se não falarem, falarem. Coloque na sua cabeça que faz parte do trabalho, Fubá. E vai entregando o currículo pra você pegar um serviço que você ganhe mais, um serviço que você considera melhor. Porque daí, na hora que você conseguir esse serviço, você volta lá como cliente. Daí o buraco é mais embaixo. Porque você vai ter que ser bem atendida por elas. E elas vão ter que sorrir, porque senão se achamos direito. Vai levando, boba. Deus vai cuidar de arrumar essa situação pra você. Fubá, o que faz com minha filha de 12 anos que dá trabalho pra ir na escola? Cada dia é uma desculpa nova, não aguento mais. Olha, na minha época, a mãe oferecia a bicicleta no final do ano pra nós e resolvia a situação. Eu podia até brincar com a situação pra você resolver de um outro jeito, mas eu vou dar um conselho sério pra você. Eu acho que você tem que conversar com calma, com jeitinho, ou tentar pesquisar lá na escola o que que tá acontecendo com a sua filha. Por que que ela não quer ir na escola? Porque, às vezes, as crianças têm problema lá na escola, seja com coleguinha, seja com a professora, seja com qualquer tipo de problema, e não tem coragem de contar. Daí, não quer ir na escola mais. Vai que seja o caso dela, então fica preocupada com a sua filha. Eu sou você, tentava conversar com ela, ou vai tentando tirar o assunto do fubá. Vai pesquisar lá na escola, vai saber. Que pode ser um problema que você, né, que você pode ajudar e não tá sabendo aí, acha que é só birra dela. Tira e saber primeiro, fubá. Fubazinho, o que faz com a pia daqui de casa? Lava a louça e deixa tudo limpinho, mas em questão de meia hora já tem copo, colher e prato sujo lá de presente pra mim. Já pensei em jogar tudo no lixo, mas sou pobre e prato hoje em dia é caro. E é caro mesmo, fubá. Ó, eu penso que enquanto tiver um trator trabalhando, vai ter gente enchendo ele de carga. Se você acha errado, para de lavar. Eu, se fosse você, pegava você, já que você tem dó de seus pratos, pegava os pratos que é um para você, um para o seu marido e um para cada filho, se você tiver bastante filho. Um prato para cada boca. E o resto do prato, você não precisa jogar. Põe na caixa e fecha a caixa. Lacra ela. Para um dia que chegar uma visita, você pega e vai usar aquele. Porque enquanto tiver um monte de prato, um monte de copo, um monte de colher, eles vão só sujando e jogando na pia, fubá. Daí, o que você faz? Como cada um tem o seu, você lava só o seu, deixa a esclavidez para ele dar valor na camela que está ainda trabalhando na casa. Ah, alguma coisa que você tem que fazer é fubá. Eu, se fosse você, fazia isso, viu? Eu, se fosse uma mãe de família, querido, ou era na base do grito, ou era na base do berro. Eu tenho que educar, imagina, ele vai ficar até quando lavando desse jeito? O que fazer com um parente chato? Ó, você pode estar fechando a porta, você pode estar fechando a janela, você pode não estar atendendo um telefone, você pode estar trancando um portão. Você pode estar dizendo que viajou para a lasca, não importa se você tem dinheiro, o importante é você falar que não está na casa. Tem várias coisas que você pode fazer, fubá. Seja criativa, boba. Eu sei que você vai pensar em alguma coisa. Fubazinho, o que fazer com parentes que emprestam dinheiro da gente, não pagam e frequentam nossas reuniões familiares, como se nada tivesse acontecido. E ainda chegam sem trazer nada. Eu se fosse ser na próxima reunião de família, eu fingia que estava bêbada, você não gosta de beber, né? Se você gosta de beber, já é também um amor na roda, você já beba então. Mas se você não bebe, você finge que está bêbada e cobra e perde todo mundo. Cobra, mas faça pular para cima, fubá. Você vai receber o dinheiro nunca nesse Brasil. Mas já não ia receber mesmo? Daí pelo menos ela passa vergonha, né? E você da próxima vez, você não empresta, que você não é o banco Bamerindos para estar emprestando dinheiro para os outros. Fubá, amo meu marido, mais de uns dias para cá, ele não escova mais os dentes, fico sem vontade de beijá-lo. Mas não consigo falar para ele o real motivo que eu faço. Ai, ai, a outra. Gente, para o marido, vocês não podem ter vergonha de falar. Vocês são casados, vocês moram juntos. Como vocês vão ter vergonha de falar um negócio tão íntimo? Tenho certeza que já fizeram coisa muito mais íntima e pelado ainda. Vai ter vergonha de falar do outro, do bafo do outro que não escova o dente. Mas se você não tiver coragem, você faz assim. Você mostra um vídeo engraçado de gente com bafo para ele. Daí, na hora que está vocês doidando a risada, você fala assim. Meu Deus do céu, eu tenho terror de gente que tem bafo. Encarna Fernando Botinez com você. Fala assim, eu tenho horror de gente com bafo. Ou se não, fubá, outra ideia. Olha aí, vem na cabeça da gente, né? Você escreve um bilhetinho para vocês dois escovar o dente. Você e o seu marido. Escreve um bilhetinho. Escove em seus dentes, que está muito podre. Você, fulano e o seu marido. Você põe o nome de vocês dois. E deixa na sua porta como se fosse a vizinha que pôs. Daí, deixa ele achar, fulano. Ele vai mostrar para vocês. Você fala assim, nossa, amor do céu. A vizinha deve estar achando que a nossa boca está chorando um tábua de chiqueira. Melhor não escovar, né? Você fala para ele, vamos escovar, então. Daí, vocês dois escova. Como eu falei para você, seja uma atriz, fulano. Tem hora que a dona de casa tem que ser uma atriz. Ai, acabou aqui. Gente, acabou. Ai, tira os óculos que a casa lente dele estão me machucando a vista aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Adorei dar conselho para vocês. E, gente, espalhe mais notícias no canal. Lembre que tem show meu dia 23 de novembro lá em Sorocaba, viu? Os links já estão tudo por aí, espalhados pelo Brasil todo. Eu vou adorar que vocês vá, viu? Aqui embaixo tem playlist, está lotado de vídeos para vocês. Não funciona como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos para vocês assistirem. Assista os dois. Muito obrigado por me assistirem até aqui. E sorria sempre, fubá. Adoro estar junto com vocês aqui. Até o próximo vídeo.